Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, como vocês viram no título desse vídeo, vai ser o playlist Nostálgica 2, mais dancinha. Eu escolhi algumas músicas agora. Eu não sei como que vai ficar isso aqui não, tá gente? Mas eu vou pedindo pra vocês deixarem seu like, se inscrever e vem comigo ver como vai ficar. Gente, eu deixei separado aqui na minha cadernetinha. E eu vou usar o celular pra ir procurando a música e a gente vai ver, né? Meu Deus do céu. A primeira é NX Zero, Cedo ou Tarde. Quem não gostava dessa música, né gente? Eu sinto só, mas sei que não estou... Pois é você, meu pensamento. Meu medo se faz... Vamos pra segunda, que eu não sei falar. Eu anotei aqui, tá? Pedide. Não sei se você fala da Lestinai. Gente, eu era apaixonada dessa música. É como se eu me lembrasse da minha adolescência de uns 7, 8 anos atrás. No meio do quintal da minha casa, escutando isso aqui. Ainda tinha um rádio, assim. E apanhado e a gente ficava lá, cantando inglês, que eu não sei a bosta nenhuma. Gente, se vocês se identificarem, deixem like. Isso aqui é muito importante pro canal. Tem como uma batata aqui, dançando pros lados. Eu fico esperando as flechas. Eu sei cantar ela, meu irmão. Só que não. Eu falo tchau e eu falo nai. Nossa, tudo a ver. Vamos para a próxima, que é Tepus Cout Dolls. Não sei falar também com o Snoop Dogg. Gente, olha essa música. Isso aqui me lembra o quinto sério, gente. Uma vez a gente ia ter jincando na escola. Resolvi, né? Porque eu era aquela lá que inventava as coisas em cima da hora. Até hoje. Aí, eu falei, vamos ensaiar. A gente começou a ensaiar. Daí, a gente disse, acho que dois dias antes, um dia antes. E daí, na hora. Não deu nada certo. A gente ficava levantando e subindo, assim, sabe? Queima uma cara. Me sentindo a mulher aqui, ó. Vai. Ela seduzem que elas descem, sim, ó. Queria ter o corpo e o gingado dela, sim, ó. Diz você pra mim se você nunca queria ser uma mulher dessas que dança. Nossa, elas arrasam demais. Nossa, elas arrasam demais. Top. Divido. Vamos para The Blackheads Purses. Não sei falar também. Gente, quem que... Não lembro dessa música. Eu tinha uma pôster do The Blackheads Purses antes. A furry girl, achei ela muito linda. A furry girl, achei ela muito linda. Check it out. Check it out. Aí vai assim, ó. Tá bom. Chega queimação de cara, né? Gente, não poderia faltar o quê? Kelly Key. Kelly Key. Oi, Barbie. Oi, Ken. Vou dar uma volta. Ah, sou filha de carro. Fala sério. Sou a Barbie Girl. Se você quer ser. Eu lembro da escola? Que as minhas filhas assim, ó. Fica ligado. Presta atenção. A minha condição. É diferente. Sou muito exigente. Anda, Barbie. Vamos, Barbie. Fala assim, ó. Namorado. Fica ligado. Vai ser a minha música preferida. A minha ever, pra sempre. Porque é Barbie Girl. Gente, eu tô indo aqui na sequência. Que tá tudo aqui anotadinho, né? Pra mim não se perder. Do latino. Tem alguma mulher de nome Renata aqui hoje? Tem muita Renata aqui? Você é Renata, é? Ah, então eu não vou cantar essa música, não. Eu posso pular essa música? Não? Vamos lá! Já vai dar um negócio do corpo, tá? De dançar, já. Até pra namorar. Cantei errado. Imaginava a decepção. Mas assim, ó. Você não sabe a gatilha. Foi raça. Aí as pessoas dão a voltinha assim, ó. O que ela fez. Gente, me lembro de mim e das minhas amigas. Eu lembro de uma amiga que ela tinha um radinho também, né? Porque o meu era de caixas, o dela não era de caixas. Aí ela colocava na tomadinha assim, ó. Na varandinha da casa dela. E colocava o CD. Porque era CD. E aí ela colocava e a gente dançava. E fazia tipo um concurso pra ver que dançava melhor. E ficava virando igual o clipezinho aqui. Porque a gente olhava. E por último, a perla, gente. O celularzinho do clipe é bem antigo. O celularzinho do clipe é bem antigo. O celularzinho do clipe é bem antigo. Vamos lá, fazer os... Fazendo assim, ó. A mim já chega. Tô bolada. Essa música vale até pra hoje em dia. Não te dou bola. Demone pra caramba, temendo vacilão. Vai comer na minha mão. Eu sou o que é do cara, mas não é bem assim. Agora, babaloupa. Vai correr atrás de mim. Seu mole pra caramba, temendo vacilão. Tá toda arrependida, vai comer na minha mão. Eu sou o que é do cara, mas não é bem assim. Agora, babaloupa. Vai correr atrás de mim. Te adorou. Gente. Gente, isso aqui é outra coisa da infância. Opa, relé. Quem não dançava isso com as amigas? Gente, eu me lembro como se fosse hoje mesmo. A gente na rua de casa, a gente fazendo competição. Ou era na minha vizinha de cima, ou era na de baixo, ou na direita, da esquerda. Era todo mundo dançando. Gente, eu vou deixar só essas sete músicas, sete músicas, hoje, nessa playlist. Se vocês deixarem likes, eu trago mais no próximo vídeo. Já vou pedindo pra vocês deixarem bastante likes. Deixa eu colocar aqui. Vai, gente. Bastante likes. Se inscreva no canal pra gente chegar na meta. Que eu estou feliz que a gente tá chegando. De pouquinho em pouquinho assim. Sem ultrapassar. Sem fazer sacanagem. Tudo certinho. Tudo com a graça de Deus. Tudo com a permissão de Deus. E é isso, gente. E seja sempre você mesmo. E não ligue porque as pessoas vão dizer. Se você gosta de rosa, igual eu gosto. Usa rosa. Se você gosta de Power Rangers. Se você gosta de seja o que for. Não ligue pra ninguém. Porque as pessoas vão falar de todas as formas. Então, faça o seu melhor. E viva da sua maneira. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau.